Saudade Saudade Então é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me der, ó vou pá Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me der, ó vou pá Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 Para quem me der, ó ver Aчики времени é cantar Saudade, o meu remédio é cantar E aí